Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estou de volta com a nossa sessão OSR Underground e essa sessão é muito especial porque eu estou aqui para falar não só de mais um jogo OSR como eu estou aqui para falar sobre o meu jogo favorito, não é o meu jogo, meu RPG OSR favorito é o meu RPG favorito que é essa belezinha aqui que é o Pocket Fantasy RPG ele é um jogo do Brandon Garinger e essa é a versão traduzida lá na comunidade do solo RPG foi feita uma tradução muito decente com material básico e mais uns extras que o Brandon disponibiliza gratuitamente eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente das regras, mas primeiro falar que o documento, o livro básico que são só 5 páginas na verdade, dividido em 3 colunas cada uma ele é disponibilizado gratuitamente no DriveThru RPG então você pode pegar lá, além disso ele tem classes adicionais o jogo original ele tem 4 classes, que são as clássicas Clérigo, Ladrão, Guerreiro e Mago e depois ele disponibilizou mais 4 classes, o Bard, o Ranger, o Assassino e o Berserker e depois mais 6, então além das básicas tem mais 10 classes como Commander, Druida, Gladiador, o Lutador Marcial, o Necromancer e Spell Swords então tem 10 classes no total e raças tem 4 raças, que seriam humanos, anões, os pequeninos e os elfos e além disso tem outros materiais disponibilizados gratuitamente como por exemplo cartas olha só, isso daqui não são todas as cartas, aqui tem mais de 100 que são vários elementos, tem a carta de cada criatura do bestiário são cada uma mesmo, tem carta de tesouros, cartas de poção, armaduras todos os elementos que podem surgir na aventura o autor compilou na forma de cartas e é muito legal, facilita muito a jogatina você ter tantas cartas e tem tudo isso, mas na verdade eu acho que tem quase que o dobro disso tudo se você imprimir todas as cartas que o cara fez assim, o Brandon, ele realmente leva a sério esse jogo mesmo sendo um jogo tão minimalista qual é a pegada do OSR? o próprio autor, eu entrevistei o Brandon tem lá no meu blog uma entrevista com ele ele queria fazer um jogo que fosse simples que pudesse ser jogado com apenas um dado comum de seis lados mas que ao mesmo tempo tivesse essa pegada ou disco bem forte então ele mesmo aponta os jogos como Basic Fantasy, Swords & Wizards e o próprio D&D das antigas como inspirações e de fato é e a grande sacada do sistema é o seguinte os personagens eles têm apenas poucos atributos eles têm pontos de vida que dependem da classe cada classe tem um conjunto de habilidades que podem ser acionadas em determinados momentos e todo mundo tem um atributo chamado CS que é o Combat Skill, habilidade de combate que aí você usa nas sessões de combate tem regras bem simples de combate que é muito bacana, eu vou chegar nisso mas é só isso, os personagens não têm atributos o que acontece? olha só o que eu acho genial cada ação, cada tipo de desafio é ligado a um atributo que pode ser inteligência, destreza, sabedoria, carisma ou inteligência e a ação tem mais a ver com determinado atributo e aí cada classe ela tem mais facilidade com determinados tipos de ações e aí ganha determinados bônus como rolar duas vezes e pegar o melhor resultado e tudo mais a resolução padrão ela lembra muito as habilidades de ladrão do D&D das antigas você calcula o nível da dificuldade são cinco níveis qualquer ação ela pode ser vou falar aqui em português tem a versão em português os níveis de dificuldade são tarefas visíveis você só erra se você tirar um no dado qualquer resultado maior que um é sucesso tarefas simples qualquer resultado dois ou mais aliás, três ou mais é um sucesso, você não pode tirar nenhum nem dois tarefas médias tarefas, que aí você tem que tirar quatro, cinco ou seis tarefas difíceis, que aí você tem sucesso se você tirar cinco ou seis ou tarefas muito difíceis que você tem sucesso se você tirar só seis então você joga um dado, tudo é feito com um dado de seis dependendo da dificuldade da ação o mestre determina essa dificuldade e o personagem rola pra ver por exemplo, guerreiros, toda ação que tem a ver com a força o guerreiro ele pode rolar duas vezes e escolher o melhor resultado toda ação que tem a ver com inteligência o mago pode rolar duas vezes e pegar o melhor resultado então cada classe ela tem determinadas vantagens e determinadas ações além disso, toda aventura os personagens tem um que ele chama de heroic re-roll que é uma... uma vez por aventura você pode rerolar um dado e... e... e essa é a mecânica básica tem várias nuances aqui de surpresa, iniciativa o combate tudo muito influenciado pelos jogos old school bem classiqueira mesmo muito clássico e o jogo todo ele usa tudo, tudo, tudo apenas um d6 é um d6 literalmente é... algumas vezes você vai rerolar e tudo e o combate é bem simples todo personagem tem um atributo chamado CS que é o combate skill que é um d6 um d6 mais um, um d6 menos dois dependendo da sua... da sua classe depende da classe, por exemplo o... o guerreiro ele tem CS, combate skill, um d6 então ele joga um d6 no ataque e joga um d6 na defesa o combate skill ele serve tanto pra ataque quanto pra defesa e o combate é bem simples quem estiver atacando rola o seu combate skill quem estiver defendendo rola o seu combate skill e o valor do ataque tem que ser maior que o da defesa pra causar dano o excedente é o dano tem regras de movimento, de aproximação e tudo mais é... isso aqui no material básico e gratuito lembrando que aqui tá gratuito e todas essas cartas aqui também são gratuitas lá no Drive Thru RPG é... aqui a tradução pro português que vocês vão encontrar até onde eu sei tem isso disponível no NU na comunidade RPG Solo e no site do Alexander ou RPG Solo Brasil ele compila tudo lá dividido por temas, por tópicos, por gêneros e tem três aventuras essas são pagas eu tive o prazer de receber do próprio autor do jogo de presente que são três aventuras fantásticas maravilhosas muito bem escritas e que podem ser facilmente adaptadas pra qualquer outro jogo de fantasia a primeira é o The Lost Vault of Urstav tem um vídeo bilingue falando disso tem a minha favorita que é essa Death Like Silence focada em mortos vivos e tumbas e tudo mais que eu fiz um gameplay dela solo, joguei solo e tem o Black Water Swirling que essa eu joguei em grupo com um dos meus grupos semanais e que é muito legal que essa já tem a ver com homens lagartos e criaturas aquáticas e é impressionante a quantidade de informação que o autor conseguiu colocar em tão pouco espaço você tem regras de evolução você tem regras de determinar o loot de determinar o conteúdo de cada sala ele tem um gerador de aventuras e de masmorras aqui e tudo muito condensado e muito claro é muito bem escrito não é uma coisa truncada e mesmo sendo assim não é um texto espremido como é por exemplo aquele do Sword Smen que eu falei aqui que eu não me lembro que eu joguei recentemente e... não, é tudo muito claro ele tem regras inclusive de momentos em que você não sabe então você joga um dado se cair 1 a 3 é sim pra pergunta que você fez se cair 4 a 6 é não ou vice-versa aliás, 1 a 3 é não 4 a 6 é sim caso você esteja mestrando e não queira determinar ou não tenha pensado em alguma coisa ou caso você esteja jogando de forma cooperativa ou sem mestre e é fantástico é muito bem escrito eu chego a dizer que são uma das 5 páginas mais bem escritas do universo do RPG a forma como o cara consegue ser sucinto e ao mesmo tempo não deixar tanta brecha solta tem as brechas como todo o jogo OSR que não quer cobrir todas as regras ao mesmo tempo e deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar isso eu ia falar aqui então é muito fácil você pegar material de outros jogos OSR e adaptar para o Pocket Fantasy eu devo ter falado Pocket Dragon em algum momento ou Pocket Dungeon Pocket Fantasy é muito fácil você pegar módulos de D&D de Swords and Wizards de Basic Fantasy e adaptar para o Pocket Fantasy é muito simples fazer essa conversão o bestiário ele é bem completo na verdade e se não for você pega alguma coisa próxima porque os tanto os heróis quanto os monstros tem pouquíssimos atributos então leva um minuto para você fazer essa conversão mesmo que seja um monstro que não tenha no bestiário original do Pocket Fantasy é fácil fazer essa conversão não é tão fácil assim você pegar algo que você escreveu para o Pocket Fantasy e passar para o jogo OSR D20 tradicional aí vai dar um pouquinho mais de trabalho mas para pegar de outros jogos e trazer para o Pocket Fantasy é muito fácil eu chego a dizer que se você domina o sistema depois de alguns algumas partidas algumas sessões dá para fazer isso mentalmente muito fácil dá para você pegar uma aventura escrita para Old Dragon e mestrar ela para o Pocket Fantasy fazendo as conversões mentalmente porque ele tem uma lógica de resolução muito clara e muito precisa e muito simples então é isso estou me estendendo bastante porque como eu falei é o meu RPG favorito dentro do gênero fantasia que é o meu gênero favorito então de RPG assim normal tradicional para grupo é o meu favorito atualmente já faz um tempinho já que está nessa dianteira então é isso recomendo demais está lá no drive-thru RPG Pocket Fantasy com você Obrigado.